Situada em pleno planalto da Serra do Alvão, a aldeia de Afonsim localiza-se em área natural classificada nas imediações da barragem da Falperra. Tem como serviço de alojamento o albergue de Santo António, que se distingue pela abrangente vista sobre a paisagem única do Alvão. Um lugar pacato e com uma igreja exemplar, a igreja de Nossa Senhora da Assunção, mandada construir em 1750, tendo sofrido já algumas obras de requalificação, mantendo sempre a construção de origem. Sobre esta igreja, posso dizer que foi mandada a construir por Manuel José Carvalho Rivale, um imigrante que emigrou para o Brasil e com o dinheiro que ganhou, mandou fazer esta igreja em mais duas. Mais duas aqui nas Redondezas. Nas Redondezas, mais uma é no Salvador e outra no Salvador Ribetuga. Esta igreja foi mandada a construir em 1750. E a de Ribeira de Pena do Salvador foi em 1793. E a de Ribetuga foi em 1730. Com certeza é um momento histórico e é a melhor igreja, a mais bonita do concelho. Noutros tempos já houve aqui rumarias. Sim, mas isso já há muito tempo. Mal ligo. Já há mais de 40 anos. Quem por ali mora, recorda algumas das histórias que resistem ao tempo e deixam algumas marcas. Estamos aqui ao pé de uma casa que noutros tempos teve uma utilidade. Tinha a utilidade de toda a pessoa que cometessem crimes, quando regressasse a esta casa eram acolhidas. E nem mais ninguém os prendeu. O governo não tinha autoridade de os prender. Visita a aldeia de Afonsim e Vila Pouca de Aguiar e deixe-se encantar por este espaço de história e permanente contato com a natureza. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri